Um carro foi parar no telhado de uma casa ontem por volta das 11h30 da manhã na rua Manuel Senzi, no bairro Revolver, em Presidente Getúlio. Tão impressionante quanto a cena foi o fato da motorista de 84 anos felizmente ter sofrido apenas ferimentos leves, como conta o assessor de comunicação dos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio. Ela apresentou ferimentos leves na região de cabeça, ela encontrava-se consciente, orientada com alguns ferimentos, ela conversava com a equipe durante o atendimento dos socorristas e após ela foi conduzida ao Hospital Maria Auxiliadora para atendimento médico. Ela ainda estava no interior do automóvel quando os socorristas chegaram, por isso os cuidados tiveram que ser redobrados. As equipes na chegada tiveram que realizar os procedimentos, avaliação da cena e estabilização para manter tanto a vítima segura quanto também os trabalhos dos bombeiros. A motorista contou que estava na rua Rodolfo Evers, no topo do morro, quando o veículo desceu toda a rua desgovernado. Ela não soube determinar o motivo. Disparado, o carro atravessou a rua Dilmira Senzi, atingiu o portão de uma residência, atravessou o terreno e caiu no telhado da casa vizinha na rua Manuel Senzi. Na residência, ninguém ficou ferido. Obrigado. Obrigado.